Os abalos da crise econômica foram sentidos durante todo o ano de 2015, mas a pior notícia para os empresários foi em relação ao último mês do ano passado. Segundo os dados divulgados pela SUFRAMA, em dezembro a produção industrial do Amazonas teve recuo de 7,1% frente ao mês anterior. Essa foi a sétima taxa negativa consecutiva neste tipo de comparação. Com isso, a perda do setor ficou em 20,3% e a empregabilidade alcançou mais de 87 mil postos de trabalho entre mão de obra efetiva, temporária e terceirizada. Já o acumulado de janeiro e dezembro de 2015 teve perda mais intensa em comparação a 2003. A redução foi de 16,8%. Quanto à taxa anualizada, dezembro apresentou crescimento de quase 2%, alcançando 16,8%. Atravessando nós temos queda no faturamento, queda no emprego, não temos investimentos, juros altos, crédito escasso, inflação alta. Nós temos vários indicativos que são sempre no sentido negativo. Então isso aí impacta também no desempenho da arrecadação do próprio Estado. A pesquisa também aponta o setor de bebidas com a maior queda com o saldo negativo de 40,7%. Os recuos também foram sentidos nos setores de equipamentos de informática, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, aparelhos e materiais elétricos, entre outros. O único impacto positivo veio do ramo de impressão e reprodução de gravações. O impulso pela maior produção de DVDs permitiu o saldo de 24,2%. Mesmo com as dificuldades, ainda foi possível fechar o ano com o terceiro melhor desempenho em moeda nacional. O faturamento foi de R$ 78,4 bilhões. Apesar disso, o valor é 10,21% inferior ao de 2014, quando a Zona Franca teve faturamento de mais de R$ 87 bilhões. Segundo a Federação das Indústrias do Amazonas, para melhorar este cenário, a meta é atrair novas empresas e dar celeridade na aprovação dos processos produtivos básicos. As classes empresariais, quanto o governo do Estado e a própria SUFRAMA, tem se empenhado muito, principalmente depois que houve a definição da nova superintendente, da gente ir atrás dos PPBs, para que eles realmente sejam aprovados o mais rápido possível, para a gente tentar contribuir e sair da crise que nós estamos atravessando aí. E aí E aí